Você pode contar, teve um aumento de gás aí, né? Vou fazer de cabeça, ontem eu conversei com o Daniel Aí é o seguinte, ontem já teve aumento de gás Você sabe que subiu o preço do gás, não é? Não tá subindo, o governo subiu o preço do gás, não foi? O governo sobe, Daniel e Francisco Gás, baixa O governo sobe o preço, aí Daniel, baixa Deixa eu falar pra você aqui Ó, o gás subiu, vai ficar em torno de 70, 75 conto o gás por aí Se você entrar em contato agora, tem que ser agora 98670041 Você vai pagar 63 reais, já tô dizendo o preço aqui 63 Se ligar agora, comprar o gás agora Baixa o aplicativo de Daniel, da Francisco Gás, JP Sai lá na Play Store, baixa lá Francisco Gás, JP Vai comprar 63, é só hoje, é só agora Compra aí, ó, o gás subiu, vai ter gente vendendo 70, 75 Daniel agora, agora tem que dizer que viu aqui, ó Aqui, aqui, viu, aqui, ó Tem que dizer que viu aqui 60, segura aí meu filho, eu falo aqui 63 reais, eu faço aqui mesmo 63 reais Não esqueça, entra em contato agora Por aí vai estar 70, 75 Se você viu aqui agora comigo, entra em contato com 98670041 Pede seu gás, liga pra lá, garante a 63 real Agora, só hoje 98670041 Reais Eu falo real, pode ser não Você entendeu quanto é o preço? Me diga quanto é o preço Reais Mas, tá vendo que você entendeu? Entendeu que Daniel é o mais barato? Se eu falo real ou reais, você entendeu que o preço satisfaz 98670041 63 reais É o preço do gás Né? Tem o VT Pô, rodais Rodais Vai Agora são cinco Receba cinco gastosão Francisco Gás recomenda Receba cinco gastosão Sorteio aqui com o Erlin Com o Erlin Na promoção São cinco gastosão Sorteio Receba cinco gastosão Do Francisco Gás e Água Fique de olho nas regras E participe Ó, baixa o aplicativo Vai lá em Francisco Gás e compra 63 reais É o preço Ó, vai no Instagram Francisco Gás JP Tem uma promoção Tem esse vídeo lá Tá valendo um sorteio de cinco vale gás É o gastosão É com cinco gás Participa lá E tchais Né? Daniel Daniel me dá tanto gás Que eu vou dar ao povo Daniel Se tu não fosse casado Nem eu Dá um beijo Amém Dá um beijo na tua boca Obrigado Daniel Se alguém encontrar o Daniel Da Francisco Gás por aí Daniel Erlin disse que vai dar um beijo em você Tamo junto Ó, me dá a imagem aqui Só lembranças